Vem, muito depravada a geração dessa novinha Meu jeito de ser safada enlouquece os favelados Meu jeito de ser safada enlouquece os favelados É só no Vapu, 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 Vapu Essa novinha é safada, quer brincar de Vapu, Vapu, Vapu Vapu, 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 Vapu Quer brincar de Vapu, 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 Vapu na buceta Muito depravada a geração dessa novinha Muito depravada a geração dessa novinha Meu jeito de ser safada enlouquece os favelados Meu jeito de ser safada enlouquece os favelados É só no vapo Essa novinha é safada, quer brincar de vapo Essa novinha é safada, quer brincar de vapu Vapu na buceta, vapu na buceta